Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Um tem o seu fundo do poço, cada um tem o seu momento foda, cada um tem um momento de situação delicada, entendeu? Pô, eu já, tipo, porra, vou te contar uma aqui do lado, eu morava, eu me fudi pra caralho, brode. Humilhado, conta negativa no banco, protesto, mas muito. Muito. E eu morava numa casa aqui na Pompeia, na Tavares Bastos, e eu até brinco, porque se o Roque, se caísse um raio nas festas que eu dava na casa, o Roque Milacional acabava. Porque era Ratos do Porão, Sepultura, Capital Inicial, Raimundo. Eu só se dizia, eu adorava, Ratos do Porão e Sepultura, tocando na balada da casa do Caio. Não, não, não tinha show, os amigos que iam lá, a gente ia lá curtir. E eu morava nessa casa, e o Digão do Raimundos veio pra São Paulo, uma puta roubada, sem um puto no bolso. Falei, meu, fica aí, né, mano? E eu tinha uma graninha e ele tava fudido. Aí, mano, puto, meu negócio fudeu, fali, quebrei, devendo dinheiro pra caralho, e ele assinou o contrato com a Warner. E aí, ele me ajudou. Foda. Porque eu tava numa situação, mano, você não tá ligado. Tipo, os caras iam pegar meu carro, tinha uma paratia, os caras iam ao especial de justiça, eu parava na rua de trás, os caras pegaram o carro. Então, aconteceu várias coisas, entendeu? Várias situações, eu contei só uma história aqui pra acontecer. Então, se não fosse o Digão do Raimundo, você tinha ficado sem carro? Não, não, não. O Digão do Raimundo salvou minha vida, essa é a manchete desse corte. Imagina, esse é o corte. Não, não foi isso, não. Na verdade, o Digão, ele, filha da puta, ele pegava o meu violão, ia cagar com o meu violão, e campunha a música, e tocava, e ficava puto. Falei, Digão, vai comprar um violão. O Digão cagava no meu violão, é a manchete desse corte. Esse é outro corte. Não, e detalhe, e nesse violão ele compôs Quero Ver o Oco no banheiro lá da casa que a gente morava. Ah, é? É, é. Então, aí você edita o teu corte aí, quando é melhor. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.